O sol está aí e nada melhor do que lembrar os cuidados a ter. A Vip foi assistir à nova campanha de prevenção do câncer da pele e falou com alguns dos seus embaixadores. Nelson, são importantes estas campanhas? São muitíssimo importantes. Eu acho que é uma forma muito, muito, muito boa de chamar a atenção da opinião pública para este tipo de problemas. É um problema sério, não se deve brincar com a saúde e de facto através de um gesto tão simples como observarmos as nossas costas ou pedirmos a alguém para observar as nossas costas conseguimos aqui fazer um rastreio e uma verificação de eventuais problemas ou não. Portanto, foi fantástico fazer parte desta campanha. A importância desta campanha é reforçarmos a ideia que devemos ter muito cuidado com o sol. Nós aqui pegámos um bocadinho na parte das costas porque é exatamente uma parte da cor que nós não estamos habituados a ver todos os dias, não é? Quando nós vamos todos os dias fazer a nossa higiene, lavar os dentes, tomar banho, etc. Nunca temos o cuidado de olhar sempre às nossas costas e apesar de hoje em dia termos a informação toda disponível, é importante nós realmente estarmos atentos às nossas costas. Numa época tão complicada que aí vem, não é? Que a exposição solar é cada vez maior, nós temos que colocar uma proteção no corpo sempre superior àquilo que pensamos que é o suficiente e não tem que ser necessariamente quando vamos para a praia. Isto é importante. Portanto, a aplicação, por exemplo, de um protetor solar tem um tempo para a pele absorver e também está errado quando vamos para a praia colocar logo o protetor e estarmos em exposição solar. Liliana, já vi que está bronzeada? Tem uma boa relação com o sol? Sim, tenho uma ótima relação com o sol e eu comigo. Até porque como eu sou muito morena, tenho muita facilidade em ficar bronzeada muito rapidamente. Na verdade, não me descuido do protetor solar que nestes primeiros dias de sol ou de exposição da pele ao sol tenho mais cuidado e utilizo um protetor mais forte. 50 normalmente, depois já vou alternando com 30 e vou passar a utilizar 20 ou no mínimo dos mínimos 15. Não devemos facilitar. E eu acho que é um pouco isso que acontece diariamente com todas as outras questões que são importantes para a nossa saúde. Neste caso, não devemos brincar com a nossa saúde porque é uma questão séria. Veja a reportagem completa na VIP.